Oi meninas! A dica de sábado de hoje eu quis fazer super rapidinho porque como eu já postei um vídeo hoje, eu não queria postar um vídeo tão comprido então vamos lá! Hoje eu vou dar pra vocês 5 dicas pra um cabelo super saudável, super bem cuidado e dicas pro seu cabelo ficar lindo Então vamos lá! Primeira dica, sempre, sempre, sempre penteie seu cabelo antes de lavar ele Quando você passa o shampoo, seu cabelo já fica um pouco embaraçado então desembarace ele antes de lavar Segunda dica, quando você for passar o shampoo, não faça aquele ninho aqui em cima massageia bem aqui na raiz e quando você vem pra baixo, só vem fazendo assim, não precisa de fazer aquele ninho no cabelo Terceiro, o creme, não passa o creme daqui pra cima não passa o seu creme na raiz do cabelo porque o cabelo vai ficar muito oleoso bem mais rápido Quarta dica, faça hidratação pelo menos 2 vezes na semana Eu uso o creme do Moroccan Oil, vou deixar uma foto pra vocês aqui Ele pra mim é ótimo, mas tem o silicone mix, tem vários outros cremes de hidratação Eu sei que aí no Brasil também tem vários que são ótimos Faça hidratação porque vale a pena fazer E a quinta dica, se você tá com pressa e seu cabelo tá molhado, sabe o que você pode fazer? É só você pegar um papel toalha e secar o cabelo Claro que eu seco com o secador também Só que pra você não ficar tanto tempo com o secador no cabelo, queimando o seu cabelo Tenta secar com papel toalha, ele absorve muito mais do que uma toalha normal Eu tento usar a toalha de microfibra Mas a toalha de microfibra, ela absorve bem Mas o papel toalha absorve melhor ainda Então faça isso Seque primeiro com papel toalha, tira o excesso pra depois você secar o cabelo com o secador E é isso meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo super rapidinho Tipo The Flash Se você gostou, clica em gostei pra mim e não se esqueça de se inscrever no canal Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau!